Música Você que se liga na Globo, são imagens ao vivo, Caio Ribeiro, sua expectativa, comentarista Globo, boa noite Caio Boa noite Luiz, a expectativa é de um jogo cheio de emoção, eu espero um grande jogo aqui Salve salve rapaziada, geração gamer de volta, é mais um vídeo para o canal E trazendo para vocês a nova atualização do melhor patch já feito da história para PES 2013 É a versão 4.0 que está completada, lotada de novidades E a gente vai mostrar aqui nesse vídeo, coisa que eu não mostrava nos vídeos anteriores Como estádios, faces, chuteiras, outros detalhes além do que vocês já conhecem E vale lembrar que para quem se interessar e queira adquirir esse patch, é tudo por esse único link na descrição Você vai clicar nele e nesse único link vai ter uma lista com os melhores patches e option files do mercado Obviamente tem o patch para PES 2021, 2017 e esse que é o patch para PES 2013 E um detalhe aí que a galera talvez fica com medo de adquirir, achando que não vai rodar no seu PC Ele roda, ele roda em qualquer PC ou notebook, é extremamente leve e ao mesmo tempo extremamente completo Bora lá para o vídeo e qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram Lembrando que ele é exclusivo para PC e notebook Se você tiver um PS4 ou PS5, tem as opções dos option files E manos, no detalhe aí vocês estão analisando os estádios brasileiros que possuem nesse patch uma infinidade Estádio do Santa Cruz, Germano Kruger do Operário jogando também no Heriberto Rilse do Figueirense Ilha do Retiro, Mané Garrincha, o Maracanã Tem o Maracanã em várias versões O Maracanã da década de 50, quando ele foi construído O Maracanã da seleção brasileira com as cores lá do Brasil e tudo mais A versão do Flamengo, a versão do Fluminense A versão do Maracanã com a torcida do Vasco Tem Mineirão, Nabi Abichedi, Newton Santos Cara, mano, são muitos Mas muitos estádios e arenas de todos os times aí que você imaginar do Brasil E também do exterior Como vários estádios aí argentinos, colombianos Estádios europeus lá na Espanha, lá na Inglaterra, lá na Itália Em qualquer parte do continente E dificilmente eu vou saber dizer pra você o certo quantos estádios são Mas saiba que são muito Já já vou mostrar as faces, mas se liga nas ligas que estão presentes aqui nesse patch A Premier League, Série A e Série B Campeonato francês E lá do Lionel Messi, o campeonato americano, né? Tem times aí do Mundial de Clubes Isso aqui é maneiro, ó Se liga São vários e vários times aí que complementam o Mundial de Clubes Com times aí de outras partes do mundo Obviamente não poderia ficar de fora a Liga dos Campeões A Libertadores da América E ainda é o único patch do mercado que tem também times Legends Caso a galera que curta aí, ó Tem o Legends do Atlético Mineiro Todos aí com face do Botafogo, do Corinthians Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Winter O Palmeiras, o Santos, o Morumbis com o São Paulo O Vasco da Gama e seleções, ó Seleção Legends da Alemanha, Argentina, do Brasil Com Pelé, Tafarel, Romário, Ronaldo, Ronaldinho e por aí vai Inglaterra, Legends da Itália, da Holanda também E não para só nisso, ó Nesse listão aqui você consegue conferir outros times Esse aqui nem são os Legends São times realmente de outras divisão Que a galera pediu e os caras colocaram Legends não, ó Time original do Joinville, do Macaé, do Remo Do Rio das Ostras, que maneiro E do Santinha, né? O nosso querido Santa Cruz O Pet ainda possui vários outros Outras seleções, né? Europeias aí todas que disputaram a Euro 2024 Inclusive tem a Euro aqui nesse Pet Tem seleções africanas, são várias Seleções aí da América do Sul Tá lotado também Seleções da Ásia e da Oceania Vale lembrar que também tem a Euro 2024 Mas também tem a Europa League Pra quem não vai disputar a Champions Vai ter ela na Master League lá no rumo a Estralato certinha E aqui a Euro 2024 FIFA World Cup É Copa das Nações Africanas A Copa América 2024 Copa da Ásia E pra galera que gosta dos Legends Tem um campeonato separado aqui, ó Pra você fazer um campeonato de Legends Libertadores da América também tá naquele esquema Como eu sempre mostro algumas faces Eu vou fazer isso de novo Não vou mostrar de todos os times Mas vamos lá, umas duas de cada Da Série A pelo menos Esse aí é o Léo Link Goleiro do Furacão Esse liga só na face do Nicão, hein, véi Ficou muito maneira Tô pegando os primeiros jogadores que aparecem na lista Pra vocês verem, ó Goleiro Ronaldo do Atlético Goianiense Todo mundo aí com face Esse aqui é atacante É o Gabriel Barros Aí o time do Atlético Mineiro Com o Gustavo Scarpa Mano, incrível Até a tiara ali ficou bem parecida com ele E tá aí o Hulk, né Artilheiraço, ídolo do Galo Time do Bahia Com o Cauli E aí o Everton Ribeiro Goleiro John do Botafogo Jogando muita bola O Luiz Henrique Ah, e só um detalhe, cara Mostrando aqui Pegando o jogador do Botafogo Vocês podem ver que sim O Tiquinho Soares Outros jogadores que tem tatuagem Os caras conseguiram colocar também no PES 2013 Esse tá jogando muito no Corinthians É o Hugo Souza Novo goleiro do Timão E vale lembrar que você não precisa ter o jogo, hein O PET já tem o jogo incluso Você instala e fica tudo de boa Super simples Com tutorial e suporte via WhatsApp E aí o Yuri Alberto Marquinhos Gabriel no Cris Iuma E aí outro atacante O Felipe Vizeu Goleirão Cássio no Cabuloso E se liga só com tatuagem tudo O Matheus Pereira Goleirão Walter no Cuiabá Esse daí é o Fernando Sobral No Mengão o Motorzinho Michael E cara, olha que maneiro as tatuagens aí também do Gabigol Nesse detalhe pra vocês analisarem E aí o nosso querido Arrascaeta Clusão do goleiro Fábio E um bom de bola, hein John Arias Aí no Fortaleza o Iago Pikachu Esse aí fez até gol em final de Libertadores O Breno Lopes Time do Grêmio com o tatuado do Soteudo E aí se liga no Bright White Valência no Colorado Esse daí é o Alain Patrick Juventude com o veterano Nenê O atacante também Gilberto goleador Ou mais ou menos, né Perde muito gol também Aí o Rony atacante do Palmeiras Outro que mete seus gols O Flaco Lopes Time do RB Bragantino Pra esse maluco aí que eu esqueci o nome Aquele cara era o Lincoln E esse aí é o Elinho São Paulo com o Arboleda E tá aí o Lucas Moura Vascão da Gama com o Paiê E aí o Felipe Coutinho Com uma face muito bem detalhada Pra fechar o último time aí da Série A Pra gente mostrar Esse aí é o Everaldo do Vitória E tá aí o Léo Gamalho Pra fechar com chave de ouro E rapaziada, só mostrando Que tem vários outros mundo afora aí Como o Awilau do Neymar E se liga como tá a nova face do Ney, cara Ficou muito maneiro Cristiano Ronaldo também, né De face nova aí O robôzão no time do Alnars Já que eu mostrei os dois Tem que mostrar o Lionel Messi No time do Inter Miami E aquela parada Todos os outros times Todos os jogadores aí com face Impressionante, ó A face aí do Lamine E a mal do Barcelona E assim vai com qualquer time, cara Real Madrid, Rodrigo Vini Júnior Muito bem feito O Kylian Mbappé O Hendrick também E assim, cara É na moral É com todo jogador Qualquer time aí Que você colocar Esses gigantes da Europa Todo mundo ali com face Jogadores com tatuagem Se liga Cara Top demais Vai falar que não fica maneiro Isso aí Rodem com qualquer PC Ou notebook É exclusivo de PC E notebook Eu peguei aqui o Gabigol Pra dar um exemplo Pra vocês Da infinidade De novas chuteiras Que tem aqui no patch Desde aquelas Mais tradicionais A lançamentos Que tem chuteira ali, ó A gente vendo Da Nike Da Adidas De outras concorrentes Essa aqui é muito maneira Curtela pra caramba E quem joga Master League Rumo ao Estrelato Sabe como funciona, né No PES 2013 Você vai conquistando As chuteiras E, cara Você vai tendo chuteiras maneiras Quanto mais top Mais exclusiva Melhora Mais ainda O seu overall Tem New Balance Puma Umbro Mizuno Caraca, velho É muita chuteira Se liga Bom, eu não vou entrar aqui Numa Master League Nem no Rumo ao Estrelato Mas só mostrando Pra vocês Que tem E é completasso Pra você se divertir A vontade E jogar várias temporadas Aí, ó Mostrando aqui também Os times da Série B Pra você ver Que todos estão completos Os times ali Com uniformes Jogadores com face Exclusividade Do melhor patch Pra PES 2013 Que já vai com o jogo junto E você não precisa se preocupar É só instalar Muito fácil Extremamente rápido E ainda tem suporte Via WhatsApp E, obviamente O tutorial de instalação E qualquer dúvida Que você tiver Pode até me perguntar Lá no Instagram Que nesse único link Da descrição Você tem outras opções Caso você queira ter O PES 2017 Com o patch também O PES 2021 Eu, no caso Eu tenho uma coleção Todos aqui Que eu anuncio Eu tenho todos eles Todos eles Aqui no meu PC E toda hora Eu tô jogando Um diferente Pra nunca enjoar Vamos lá Luciano de cavadinha Pra meter um golaço Na trave E o gol contra Mano Achei que o cara Ia empurrar essa pra rede A gente quase Mete um golaço De cavadinha Com o Luciano Moleque E vamos trabalhar Essa jogada Tapa ali no Lucas Moura Puxa lá pro meio Tem várias câmeras Também rapaziada Essa aqui é a que vem Já no patch Mas você pode alterar Pra que você quiser Se divertir da forma Que você quiser E vem aí o bar real Rapinha já pega Vamos sair tranquilo Mano Domínio do goleiro Ele foi feio Quase que a gente Entrega a paçoca Chegou dominando E vem o Caleri Pra puxar o bonde Cara Cadê os caras Passando Esperei ali o Michel Michel Araújo Pro Luciano Traz ela Lucas Moura Já pediu Finta Traz Vai Na velocidade Tade Lucas Bota pra correr Irmão Sobrou pro Wellington Rato Vamos bater Colocado No R2 Explodiu no travessão Mano Depois dessa Eu nem vou fazer gol Nesse vídeo Vou deixar esse chutar Só Bola colocadinha Irmão Ia na gaveta Manos Então primeiro Link na descrição Pra você adquirir Esse super patch Que já vai com o jogo Junto pra PES 2013 De PC e notebook E se você tiver um PS4 Ou PS5 Tem os option files Nesse único link E também tem patch Pra FIFA Tem patch Pra PES 2017 Pra PES 2021 Que eu faço série Aqui no canal E cara Qualquer dúvida Me chama lá no Instagram Vamos ficando por aqui Tamo junto É nóis E até a próxima Você recebe o argentino